A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O tempo não te ama O tempo não te ama O tempo não te ama Como se querem sempre Tudo pra dar a você O tempo não te ama Eu não te amo É um dia sim O tempo não te ama A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL